Fala gente, bom? Vou mostrar uma colheita aqui atrás, olha aqui gente, com lona, um trem branco, o que será isso? Agora vou mostrar pra vocês. Gente, tô aqui com o Hernandes, aqui já é cidade de... Cristalina? Cristalina, tudo bem Hernandes? Tudo bem. O pessoal, ele tava me explicando, dando uma aula aqui, sobre esse tipo de cultura, e eu falei assim, não, vou gravar aqui, vou perguntar ele algumas coisas, porque tem muita gente interessada aí, esse trem diferente aqui. Bom, primeiro, Hernandes, que cultura é essa? Cebola. Cebola, olha aqui gente, vem cá, o Hernandes tava me explicando, né Hernandes, sobre essas quatro cebolas aqui no chão, explica pra gente aí, pra gente, o pessoal entender. Bom, aqui nós temos quatro classes de cebola, que você já explicou antes, né, classe 1, 2, 3 e 4. Certo. Essa na verdade não é bem uma 4 não, aqui vai ser uma 3G, a 4 é bem maior. Bem maior. Isso. Uhum. É, hoje, pra turma colher a 4 é ideal, porque eles vão produzir mais, vão ganhar melhor, né. Ah, ok. Pro mercado, pra dona de casa, 1, 3, 2 e 3. Esse é o tamanho que o mercado aceita. É, a dona de casa, ela vai usar uma cebolinha dessa, de uma só vez, não vai ter que colocar na geladeira, pra... Uhum. Ficar lá com mau cheiro, né. Certo. Então, a dona de casa vai preferir a 2. A 2, esse é o tamanho ideal. 4, restaurante, né. Restaurante pra render. Isso. Que usa volume maior. Exatamente. Muito bem explicado. Agora, por exemplo, aqui, né, tá plantado, tem umas que parece que tá enleirado, explica pra gente aqui, esse ponto. Vamos aproximar aqui dessa, dessa ponta aqui, Hernandes. Aqui a gente tava num processo de entapetamento, né. Na verdade, nem enleiramento, é entapetamento. 3 em 1. Uhum. Mas aí a gente tava num processo, começou a chover e não, não deu prazo da gente entapetar. Por isso que ficou faltando terminar. Aquele que tá coberto foi terminado, terminou e foi coberto, né. Porque ele tá protegido da chuva. Hum, entendi. Aí, só pra me entender, o do meio e essa lateral aqui não colhe? Como é que é? Cole, sim. Os dois da lateral, da esquerda e da direita, era pra ir pro meio, pra ficar um canteiro só. Aí depois cobre igual isso da lateral? Igual da lateral. Ah, tá. Agora aqui que não deu tempo, o que aconteceu nessa? É, aqui a gente agora, é, a colheita já tá bem perto, então a gente vai, a gente vai colher da forma que tá aqui. Ah. Arrancando e cortando. Aí isso acaba prejudicando um pouco? Acaba prejudicando a qualidade da cebola, né. Quais os danos que, quer dizer, não teve tempo de, né, de proteger da chuva, quais os danos que, os danos, principalmente? Tá um bem invisível aqui, que queimado do sol. Ah. Ela fica como se fosse achatada, né. Ela queima, ela murcha, né, com a verdade. Aham. Na mesma cebola tem outro dano, que é o carvão, né, vai ficando preto. Certo. Isso vai prejudicando na qualidade, né. Na qualidade, tamanho, peso, tudo. E muito frágil a pele, quebra tudo, vai descascando e, enfim, perdendo a qualidade na hora da venda, né. Reduz o valor. Reduz o valor. Bom, uma área dessa aqui, Hernando, qual que é a média aí de produção? Hoje a gente vai variar de área, né, vai variar de área aí, vai variar de 3 mil a 5 mil caixas por hectare aí. 3 mil a 5 mil caixas, né. A gente pegar aí, sei lá, um valor de 4 mil caixas. Cada caixa pesa 22 quilos. 22 quilos. Arredondando pra 20, pra fazer a conta, dá uns 80 toneladas, 60, 100, dependendo da... Positivo. Do talhão. Isso. Essa é a média. E, por exemplo, o pessoal tá colhendo ali, esse pivô aqui tem quantos hectares? Esse pivô aqui é na faixa de 80 hectares. 80, gente, eu vou mostrar lá pra vocês, ó. Ó, tem aqui. Agora, nesse momento, tem 3 caminhões carregando, tem bastante gente aqui. Tá, um pivô desse, só pro pessoal ter noção, demora mais ou menos quanto tempo pra colher, do início ao fim? Vai variar da quantidade de... De gente. Do pessoal que tá colhendo, né. Uhum. É, nem sempre a gente tem a quantidade que a gente tem hoje aqui, na faixa de 300 pessoas. 300 pessoas e um pivô? Um pivô. Mas é uns 28 a 30 dias que a gente vai dar pra fazer um pivô desse. Gente, dá muito trabalho, não dá? Essa cebola chegar na mesa de vocês aí. Olha só. A quantidade de mão de obra só na colheita, tá? Você vê que aqui, ó, tem ônibus ali, tem um pessoal e é muita gente. Gente, eu até afastei, tô aqui mais na borda, né. E, bom, qual a dica que você dá pra aquela pessoa, pequeno produtor, que quer plantar cebola? Qual o cuidado que você acha que a pessoa tem que ter? Primeiro lugar, adubação correta, né. Uhum. É, água também na quantidade adequada, correta também. Não pode faltar e nem pode exagerar. Arranca de mato, tá vendo? Tem muito matinho aqui, né. Sim. Às vezes falta, às vezes a gente tá muito ocupado com outras, com outras atividades, a gente tem que deixar a desejar, não arranca de mato. E o enleiramento mais importante, que enleiramento consiste em matar a cebola, é, matar o que eu falo, é, enleirar. Arrancar, né. Enleirar, é, ela vai curar ali, enleiradinha, debaixo da leira, ela vai pegar uma qualidade melhor e peso. Então, enleiramento é muito importante na cebola hoje, né. Uma cebola bem enleirada hoje vai render... Que é esse sistema aqui. Que é esse sistema. Perfeito. Temos vários sistemas de enleiração. Uhum. Enleiração individual, cada canteiro, 3 em 1. 3 em 1. 5 em 1, 7 em 1, 9 em 1. É, a quantidade que, que a pessoa quiser fazer, né. É, a partir de 7 em 1, é quando a cebola vai passar mais tempo enleirada, né. A gente vai, vai enleirar ela e vai passar mais tempo sem colher. Quando a gente vai colher, é, em pouco prazo de tempo, é, é, é ideal individual. Cada canteiro, uma leira, né. Uhum. Entendeu? Incrível. Pessoal, e aí, gostou desse conteúdo? Escreva aqui nos comentários qual que é a sua dúvida sobre cebola. Muito obrigado, Evandro. Por nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.